Chique. Night. Night Chique. Todas as sextas à meia-noite. Night Chique by DJ Diego Morales. Olá, sou o Diego Morales. Todas as sextas à meia-noite. Night Chique by DJ Diego Morales. Alto Minho FM. Alto Minho FM. Música como tu. Night Chique by DJ Diego Morales. Música como tu. Música como tu. Música como tu. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau I'll be your doll 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 I'm so sorry bitches But I'm the best doll you will ever have in your life I can be your doll, doll, doll tonight You can carry me by your side You can brush my hair, choose my highlight I'll mark it with my lipstick side I can be your doll, doll, doll tonight You can carry me by your side You can brush my hair, choose my highlight I'll mark it with my lipstick side I'll be your doll tonight 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 Yeah There's no more 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 No more I love you No more I love you Música Música Where do I begin? I'm sitting here a favor I fell asleep with the makeup So all on my skin I'm wide awake again I'm praying I'll make it Tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, 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 the summer is phagic The summer is phagic Magic 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 Oh, oh, oh The summer is magic The summer is magic The summer is magic You have to be magic The summer is magic 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 São Paulo, Salvador Cadê as piranhas do Brasil? É o Brasil? É o samba Vem a samba comigo Vem a samba comigo É o samba É o Brasil? É o Brasil? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau